A equipe da TV Web Guarani retorna até a Policlínica, doutora Márcia Menezes, porque tem sequência justamente a campanha Outubro Rosa, né? E entrar na luta contra o câncer de mama, e nós viemos aqui justamente conferir como é que está a questão do atendimento, a questão da demanda. Porque a Policlínica abrange um consórcio que envolve sete cidades e ela é situada aqui no município de Pacajus. Vem com a gente. Olha aqui já na sala, né, da doutora Angélica Mendes, né, que relata pra gente como que está a questão da demanda no Outubro Rosa, o Outubro de Prevenções das Mulheres. O que podemos relatar, doutora? Bom dia. Bom dia, Chico Neto. O que nós podemos falar hoje é que a nossa campanha, ela tem trazido realmente muita resposta, né, pra essa campanha que é de grande importância pra nossa população feminina. E hoje a Policlínica já realizou por volta de quase 400 mamografias, né? A gente ainda tem um mês todinho, né, com os sábados também pra estar realizando. E a gente já tem município, um dos nossos municípios consorciados, que já até zeraram as filas, né, de mamografia. A gente tem um município que nos relatou que a sua fila de mamografia já foi zerada. Então isso é muito importante, né, nessa campanha que é de grande repercussão, né, onde a Policlínica, ela abraça essa causa, né, ela se preocupa, né, em estar fazendo essa devolutiva pra população. Doutora, eu lhe pergunto, já tivemos algum caso, né? O bom é que não tenhamos nenhum caso, mas já que é um exame de prevenção, já foi detectado algum caso? Não, por enquanto não, inclusive os resultados, né, dos laudos que são realizadas, as mamografias até então, a gente não pegou nenhum caso, né? Inclusive, a gente vai ficar fechando essa campanha até o final do mês, mas também já fechamos com os municípios pra continuar, né, o mês também de novembro, já que novembro a gente vai trabalhar a questão do câncer de próstata, né, onde a gente já está construindo a nossa programação. Inclusive, ontem nós tivemos uma reunião com secretários e coordenadores de regulações e atenção básica dos municípios pra que a gente possa fazer o desenho, né, dessa campanha Novembro Azul, né? E lembrando que uma coisa muito importante que a gente tem observado e a gente tem sempre conversado é que nós não precisamos, né, não precisou que a população, ela dormisse aqui na Policlínica como de costume, né, as pacientes, elas chegavam às 18 horas do dia anterior pra conseguir um atendimento de mamografia. Se você observar, todos os dias nós estamos com pacientes dos municípios sendo atendidos, sendo realizada sua mamografia, mas que esses pacientes, elas não precisam mais dormir e nem precisam estar aqui pra serem atendidas numa demanda livre. Esses pacientes, elas são marcadas nas suas secretarias, nas suas regulações, elas já vêm dos seus municípios já marcados pra que elas cheguem aqui e tenham direito o seu atendimento. Aí, gente, é importante se frisar, é importante se enaltecer uma campanha como essa, porque é prevenção, né, você detectando a tempo, consequentemente você alcançará uma cura bem mais satisfatória. É, com certeza. A única maneira, né, da gente prevenir realmente é a gente fazer a detectação, né, antes, bem antes, né, na proporção que eu faço o meu autoexame, né, e dentro da minha faixa etária eu já procuro o serviço pra fazer a minha mamografia, eu vou estar me cuidando, né. Então, realmente, o câncer, ele existe. Ainda há uma incidência muito grande, né, de mulheres mastectomizadas, de mulheres que são detectadas com câncer de mama. Então, nós temos como mulheres, né, de nos cuidar, procurar o nosso serviço, né, não só a nossa mamografia, mas a importância também, né, da nossa prevenção do câncer ginecológico, que também ainda existe uma incidência muito grande de câncer de colo. E isso tudo, quem tem que se cuidar somos nós, mulheres, pra procurar o serviço, tá certo, pra que essa prevenção, ela seja feita antes que aconteça o pior. Podemos a gente dar uma olhada lá, uma filmada, como é que tá o atendimento lá? Sim, se você vai descer agora na imagem, tá certo, e aí você vai ver o número de mulheres que estão lá pra fazer, inclusive todos os dias segue a nossa programação dentro da policlínica, aonde a sala de espera todos os dias é feita na recepção central e na recepção da imagem, né, uma equipe multiprofissional que todos os dias estão falando sobre a importância, tá certo, do câncer de mama e sobre a importância de fazer a prevenção, que é a sua mamografia. A gente vai descer lá e nós vamos lhe mostrar lá como tem muitas mulheres na imagem pra fazer. Aqui no setor de imagem vocês observam justamente o que mencionou a doutora Angélica Mendes, é justamente as pessoas, as mulheres que realizaram o seu autoexame, colocam essa fita. Aqui, para vocês terem uma ideia, tem em torno de 400 fitas, caracterizando assim o atendimento a 400 pacientes aqui na Policlínica de Pacajus. Nós estamos aqui na sala de mamografia, onde nesse exato momento temos aqui uma paciente. Qual o nome da senhora? Laudeci Lima Caetano. Eu lhe pergunto, é daqui da cidade de Pacajus ou é de qual cidade? Sou de Cascavel. De Cascavel. O que a senhora teria a dizer sobre esse exame que foi realizado hoje aqui? Bom... É importante que cada mulher tenha a consciência de fazer o exame, de diagnosticar, prevenir contra o câncer. É muito importante isso. Se todas as mulheres tivessem essa consciência, era muito bom que fizesse. Afinal de contas, descobrindo há tempo a cura, né? Com certeza. É importante que toda mulher procure fazer. Procure fazer, é. Obrigado pelas tuas informações. E com certeza a gente nota que, assim, é um exame que é simples, né? Há quem diga que é um pouco dolorido, mas é necessário, né, doutora? Isso, com certeza. É muito importante. E as mulheres, elas já saem satisfeitas, né? Só em saber que hoje está realizando o seu exame, elas saem satisfeitas, né? Porque, afinal de contas, ela entende que prevenir é a melhor coisa que tem a fazer, né? Quando se trata de câncer. Vou conversar aqui com a técnica em radiologia, a Lidiane, que fala pra gente como que é esse exame. É simples, Lidiane? Bom dia. Bom dia. O exame de mamografia é bem simples, certo? Dá um certo desconforto, mas é suportável. Todas as mulheres, a partir dos 40 anos, têm que realizar esse exame. Porque a gente tem que prevenir o câncer de mama. O diagnóstico mais rápido, ele, a mulher, tem condições de tratar e ficar curada do câncer. É um exame bem tranquilo. A mulher vai ficar de frente pro aparelho, no mamógrafo, zero graus, certo? E eu vou fazer a compressão da mama dela nessa posição, certo? Aí depois, outra posição que eu vou angular o mamógrafo em 45 graus. E vou fazer novamente a compressão nessa posição, pegando toda a região do prolongamento até o final da prega inframamária da mulher. Bem, bem rápido. O desconforto é bem rapidinho, bem tranquilo. E a gente indica todas as mulheres. Temos que prevenir. A policlínica, esse mês, está na campanha. A gente já está com quase 400 mamas realizadas. E até o final do mês, a gente vai bater a meta de mil mamografias ou mais. Ou mais. Vamos atender aí todas as mulheres pra gente combater o câncer de mama e prevenir, né? Pra essa doença ir embora. Podemos dizer assim, com toda certeza, fez o exame, passou pelo mamógrafo, impossível de aquela mulher estar com algum nódulo. Pronto, a gente faz o exame. Se ela tiver um nódulozinho ou tiver iniciando algum CA, algum nódulo cancerígeno, a gente já detecta. Então, é fazer o exame, prevenir, se descobrir precocemente. A mulher tem muitas chances de ficar curada e seguir a vida normalmente. É justamente o motivo de se realizar, ou melhor, a questão do exame, né? Porque é através do exame que você pode detectar ou não a questão desse nódulo que pode gerar o câncer. É, verdade. Eu queria te agradecer com certeza, parabenizar pelo trabalho, não só seu, mas como de toda a equipe. Eu acho que é um conjunto de fatores, né? Prestando esse serviço que é muito importante para a comunidade. Muito obrigada, eu agradeço. E a Policlínica, nós estamos todos aqui, aguardando todas as mulheres virem fazer o exame, se prevenir e aí vamos, batalha nessa luta contra o câncer de mama. Outubro Rosa é mais do que uma ação, é um gesto de amor. Eu volto com você, Alex Montenegro. Outubro Rosa é mais do que uma ação, é um gesto de amor.